E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa aqui na InvestiCard. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre BB, acesso para não correntista. Que dor de cabeça, meu Deus! Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber sempre nossas notificações de vídeo e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxer aqui e roda a vinheta! Gente, eu quero mandar um abraço especial, um alô especial para o Renildo de Freitas Blanco assistindo a gente lá em Jaraguão, Rio Grande do Sul. Ele pediu para me mandar um alô, para me mandar um abraço, porque sempre acompanho o canal aqui e eu fico muito alegre, muito satisfeito quando alguém entra em contato com a gente e fala que assiste nosso conteúdo, que, sei lá, é nosso fã de alguma forma. E ele mandou aqui uma mensagem no meu WhatsApp e eu estou mandando aqui para você, Renildo. Muito obrigado por acompanhar o nosso projeto, o nosso canal, os nossos vídeos, nosso conteúdo e eu agradeço de coração. Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre o acesso para não correntistas do Banco do Brasil. Muita gente tendo problemas com o acesso para não correntistas do Banco do Brasil. E como que eu faço para resolver esse problema, Iraildo? Como que a gente faz para resolver esse problema? Pessoal, eu vou dar uma notícia que não é muito boa para a maioria de vocês. Por quê? Não existe uma forma plausível de você fazer o desbloqueio do seu acesso para não correntistas. Para quem não sabe, no Banco do Brasil existem três formas de acesso. Correntista, tanto pela conta corrente quanto pelo aplicativo Orocard. Não correntistas, tanto pela conta corrente como o aplicativo Orocard. Você pode ter acesso aos seus cartões de crédito. Os produtos do Banco do Brasil que você tem dentro do Banco do Brasil. Seja ele pelo conta corrente, seja ele pela não conta corrente ou pelo aplicativo Orocard. E muita gente opta pelo acesso para não correntistas. Só, pessoal, que esse acesso está dando muita dor de cabeça para muita gente. Por quê? Porque as pessoas não anotam as suas senhas, as pessoas esquecem suas senhas, as pessoas erram a senha e bloqueiam. E quando essas senhas são bloqueadas, o trabalho que dá para fazer desbloqueio, em alguns casos, você nem consegue desbloquear essa senha. Porque se você que não é correntista vai até uma agência, a um caixa eletrônico com um cartão, e tenta fazer esse desbloqueio, com certeza você não vai conseguir. E se você vai lá dentro do atendimento com um atendente, na maioria dos casos eles não vão querer te atender porque dizem que não vão conseguir fazer esse desbloqueio. E o Banco do Brasil não apresenta uma solução para esse acesso como não correntista. Então fica a dica para o pessoal do Banco do Brasil. Ou arruma essa potroca, arruma isso aí de uma maneira que as pessoas possam, sei lá, desbloquear o acesso com o número de telefone, porque antigamente era possível você fazer a ativação pelo chip do telefone. Teu até vídeo aqui mostrando, mas agora não é mais possível, porque na maioria dos casos o SMS nem chega no telefone. Entendeu? Então, a opção, existem duas, estou dando duas aqui para o pessoal que trabalha no suporte do Banco do Brasil. Se quiserem fazer isso, que eu acho que não querem fazer isso, colocar uma opção para você fazer um desbloqueio, tanto pelo SMS, pelo SMS é mais seguro, pelo número que tem cadastrado, ou até mesmo pelo e-mail que a pessoa cadastra quando cria o acesso. Se não tem, dê um jeito de colocar um e-mail ou número de telefone para que as pessoas façam esse desbloqueio, o cadastramento, utilizando o número de telefone ou até mesmo o e-mail para fazer aí a ativação, talvez em duas etapas. Ou então, descontinuem esse serviço para não correntista, porque o que eu recebo de mensagem da galera? Ah, Geraldo, eu esqueci a senha, errei, não consigo mudar, não consigo desbloquear, não consigo cadastrar uma senha nova, não consigo fazer nada. O que eu faço, gente? Aí muita gente me coloca com a calça justa, por quê? As pessoas têm uma moda de dizer, Geraldo, eu fui na agência, eles não resolveram para mim, não desbloquearam para mim, não conseguiram. O que eu faço? Pode me ajudar? Aí eu pergunto, como é que eu vou fazer para te ajudar? Se o pessoal do próprio Banco do Brasil não conseguiu te ajudar? O pessoal é complicado até para a gente, às vezes, algumas coisas do Banco do Brasil, e eu recebo. 90% das perguntas que eu tenho no canal são do Banco do Brasil. Mas 35% dessas perguntas do Banco do Brasil, eu não sei nem o que eu respondo. Porque quando a pessoa fala para mim que foi na agência, que lá na agência ela não conseguiu desbloquear um cartão, que ela não conseguiu desbloquear uma senha, que ela não conseguiu ativar uma habilitação de um aplicativo, eu fico sem chão para falar alguma coisa. Porque se lá na agência, que eles têm o seu acesso, eles têm os seus dados, têm todas as informações, têm a faca e o queijo na mão, eles não conseguiram te ajudar, como que eu, um relis mortal, uma simples pessoa que mal tem acesso aos meus próprios dados, vou conseguir te ajudar? É um pouco complicado. Mas, pessoal, eu tenho uma dica para você que tem acesso para não correntista. Primeiro, ao criar o seu acesso para não correntista, que eu não sei nem como é que faz mais para criar acesso para não correntista, porque antigamente era muito fácil. Hoje o Banco do Brasil, ele largou essa opção de lado, assim como ele largou o aplicativo que você não consegue abrir conta. Está uma bagunça, gente! Pelo amor de Deus! Uma bagunça! O que eu aconselho para você, apesar de gostar bastante do Banco do Brasil? Guarde sua senha, escreva sua senha para você não errar, tome cuidado para você não errar sua senha, porque se você errar sua senha para não correntista, a solução é ir em uma agência do Banco do Brasil tentar por lá. Se eles não conseguirem ir lá, eu lavo minhas mãos, porque eu não consigo fazer nada para te ajudar. Eu queria passar para você e dizer, olha, você pode fazer isso, isso e isso e vai dar certo. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. A opção de cadastramento ou de desbloqueio através do SMS não está funcionando. Não está funcionando. As pessoas fazem esse processo, só que o SMS não chega tanto para correntistas quanto para não correntistas. Está complicado. E eu não sei por que diabos o Banco do Brasil coloca a opção de você antecipar... Olha só, pessoal. O Banco do Brasil coloca a opção de você antecipar parcela de empréstimo pelo acesso a não correntista, mas não coloca para correntista. Será por quê? Nunca entendi isso. Eu nunca entendi isso, pessoal. Uma vez que pessoas que não são correntistas é mais difícil, teoricamente, de ter empréstimo do Banco do Brasil. Correntistas é mais fácil. Porém, eu não sei se todo mundo já presteu atenção, mas o Banco do Brasil coloca a opção de adiantamento de parcela de empréstimo no acesso para não correntista. Já para correntista, lá na conta corrente, não tem essa opção, não. Será por quê? É engraçado, né? Será por quê? Eu não tenho essa resposta para vocês. Se alguém tiver, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau. Fui.